Também nós tivemos uma declaração polêmica da Argentina que apresentava o Masterchef. Ah, verdade. Paola Carosella. Carosella. Caçarolho. Caçarola. Caçarola. Caçarola é o supermer. Eu tinha uma amiga chamada... Paola Atrás. Paola Caçarola. É nossa amiga antiga. Amiga antiga. Não, mas não é essa. Não, não é essa. Essa é do tempo passado. Paulinha Caçarola era... Terrível. Era uma menina. Era uma menina terrível. Isso. Terrível, a Caçarola. Mas essa é a Carosella. E tem a Paola Atrás também. Não, não. Essa é a Paola Atrás. Essa é a Paola Atrás. Paola Atrás. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Essa é a Paola Carosella. Isso. Que é uma argentina. Não é Carosella que se fala? Ah, lá vem ele. Lá vem o que você pronuncia. Ei, Loraima. Não, larga a mão mesmo. Desculpa, para aí. Professor. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Lá vem o Pony. Presta atenção. Vou falar uma coisa. O troglodista. Segundo bloco. Fala aqui pra gente. Algumas coisas. Algumas coisas que nem... Zinz. Elon Musk. Isso é insuportável. Justin. Isso é pedante. Twitter. Isso. Fala Twitter. Twitter. YouTube. Instagram. YouTube. Instagram. Instagram. É pedante para o público. Então é Elon Musk. Não vem com... Você dá uma brasileirada na coisa. Não vem com ele. Segue o jogo. Isso. Como é que você falou o nome da... Carosella. Da caça rola? Carosella. 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 É que o Paulo Matias falou carosella. Ele me corrigiu. O Paulo Matias... É o tal que churras. Bordinha. 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 É o tal que churras. O cara que tem uma borda recheada. Borda recheada de mostarda. Uma pessoa que coleciona sapatênis. É. Não que a gente não goste dele. Ele pode falar o que ele quiser. Isso. Aqui é carosella. Carosella. Ele não chama de carne. Ele fala ouro de bicho. É. Ouro de bicho. É ele aí. Carosella. Olha lá. O Zé Violão. Muito bem. Ela disse numa entrevista que é muito difícil se relacionar com alguém bolsonarista. Por quê? Ou é escroto ou é burro. Ou as duas coisas. Ou as duas coisas. Também não está muito errado. Mas. Mas. Eu não diria. Mas não fala. Inteligente é o povo da Argentina. Sim. Claro. Claro. Mas. Mas. É aquilo que eu digo para vocês. Mas não. Democracia. Paixões políticas emburrestam. Exato. Mas aí cada um faz o que quer. Então ela fez essa declaração. Tanto quanto elitista. Inteligente é. Jogou outras pessoas. E tem uma turma revoltada. Xingando-a. Nas redes sociais. Superman. Você ficou bravo? É isso? Não. Eu só acho. É a mentalidade dessa esquerda globalista. Caviar. Decadente. Daniela Mercury. É meio que isso daí. É esse pessoal que tem essa visão estética da realidade e que não consegue conviver com a diferença. Eu consigo. Visão estética. É. Eu posso discordar de um petista. Mas eu sou amigo de vários. E não vai falar que ele é burro. Eu não vou. É. Porque ela fez isso. Ela falou. Não. Na minha casa não frequenta. Não faz isso. E tem outra coisa. E eu fiz outra pergunta também. Se na empresa dela. Isso daí faz parte do job application. Desculpa. Da entrevista. Da entrevista. Job application. Do formulário de perguntas que ela faz para os empregados. Então ela rifa também empregado com base em visão ideológica. Então ela nos preocupa com mérito. Ela nos preocupa com valores que são essenciais. Com paixões políticas e emburrentes. Eu sei que ela está feliz com a Argentina. Do jeito que está. Vamos supor que as pesquisas estejam certas. Uns 30%. Eu fiquei com saudade da Paulinha Caça-Rola. Ela era uma pessoa solícita. Ela dava uma boa caçada. O Sam me conheceu. Eu conheci. Me fez lembrar bons momentos. No auge. Da minha juventude. Depois ela ficou meio alargada. Casou. 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 Dois filhos agora. Uma mulher séria. Casou bem. Casou bem. Casou bem. No auge. Cara, eu acho que sim. Não tem aquela emoção da juventude. Que é. Ela não tem aquela emoção de acordar e de morrer. Mas é outra pessoa. Mas você estava falando da... Eu estava falando o seguinte. Imagine se é um empresário. Como ela é. Ou como uma empresa que temos vários exemplos. Você tem 30% do Brasil que gosta do Bolsonaro. Não estou entrando no Mery. E 30% gosta do Lula. Vamos supor, quando você faz um discurso desse, você é burro. Por quê? Porque você está eliminando 30% do seu público. Exatamente. Do seu público. Eu, se eu tenho um restaurante, que é o caso dela, eu quero que tenha clientes. Para mim não importa se é Lula, Lula. Dinheiro não tem cor. Dinheiro não tem cheiro. Até porque no restaurante eu estou vendendo comida. Eu não estou vendendo opiniões políticas. Ideologia. Dinheiro não tem bandeira. Mesmo que ela ache isso, é de uma burrice empresarial. E você sabe, desculpa pontuar, porque eu sou um cara desocupado, como vocês sabem. Você também gosta de dar o seu pitaquinho, né, Zuzu? É que finalizou da outra parte. Ou da parte mais bolsonarista. Ou nem sei se são bolsonaristas. Ela falou que quando ela abriu o restaurante dela na Argentina, aqui no Brasil, ela tinha sócios argentinos. E o que ela fez? O Sam vai gostar. No começo, ela queria expulsar os sócios. Ela deu um tomé. Ela deu um tomé abducho. Que ela fez o faturamento cair. Isso é uma entrevista que ela deu para Ana Paula Padrão, inclusive. Ela fala exatamente o golpe. Ela fez o faturamento cair 30%. A turma que era sócia na Argentina falou, então não quero mais ser sócia. Ela comprou. Ela comprou a parte dos sócios. Desvalorizada. E aí a turma pegou esse vício. Ou seja, é mau caráter, além de tudo. Não, não é isso aí. Esquerdista, mau caráter. Não precisa ter um trouxa aí. Isso é décimo caráter. Isso eu acho que cabe no processo, inclusive. Quer dizer, manipula. Primeiro que você está sendo infiel com o seu sócio. Com pessoas que acreditaram. Mas segundo que... Você acha que existe sócio fiel? Tem. Tem. O Doninho. Doninho. Não, o Doninho é brodagem. É broderagem. É outra coisa. É um chubroderagem. É amor. Muito bem. Bom, uma outra coisa que viralizou e pode ser um cancelamento. Um podcast. Um rapaz sinalizou que é importante você não usar a capota num relacionamento. Sem capota? E aí ele está sendo acusado de macho tóxico pelo Twitter. E é bem pesado assim o vídeo. E as pessoas querem cancelar. É o novo cancelado. É um cara que ninguém conhece. Inclusive eu não sei nem o nome. Qual o argumento deles? Porque quando você está num relacionamento há muito tempo, você com a sua parcerona que você não fala quem é, eu imagino que você joga descalço, segundo ele. Não. Então está certo. Se você quiser ter filho, você não usa a proteção. Então. Se você quiser. É com capota ou sem capota? Ele acha que você tem que ter filho. Ele acha que você tem que jogar sem capota. Sem camisa. Sem camisa. Joga sem camisa. Conversível, Samão. Não dá, né? Bom, mas vamos falar dos convidados? Eu não entendi essa sua... É um nada com lugar nenhum. Eu estou dando uma informação. Quem falou isso? Eu estou falando do Twitter. O Tabet. O Tabet colocou. Mas quem é? Eu estou avisando um cancelamento. O Tabet vai cancelar. Felipe Neto já colocou no vídeo do menino. É um macho tóxico. Vem aí um cancelamento. O cara que não usa camisinha é um macho tóxico. É isso? Não. O cara deu uma entrevista a esse rapaz que eu não sei o nome dele. Você não sabe. Eu faço a menor ideia. Ninguém sabe. Entendi. E aí tem um trecho, que são os cortes. E aí o cara fala, olha só. Mas é uma pessoa completamente desconhecida. Completamente avulsa. Mas ele vai ser cancelado sem nome. Estamos agora nesse momento do cancelamento. Cancelamento anônimo. Que você nem conhece quem é a pessoa. O anônimo. Então aguardem o cancelamento. É cancelar alguém que já nem existe. O Superman trocou de roupa. Agora foi roupa de balada. Esse é o liberal. O conservador foi e voltou liberal. O Superman precisa da receita das bombas que ele toma. Isso. Suplementação. O ciclo. O ciclo de bombas. Vamos lá. Olha lá. O Superman. Vamos ficar maromba. Ó. Ó. Puta que costas. Ele é gostoso. Marco Antônio Costas. Não tem a cabine lá. O Superman. O Superman tem cabine. Porra, bicho. Vocês ficam mostrando. Isso é elegante. É coisa desagradável. Ele é gostoso. Delari. Isso é o Magal. Magal que é um tarado. Um abraço anel. Eu? Não, Magal agora é chefe. É. Ele tá vindo de sapato agora. Ele é lindo e gostoso. Ele vem limpar a mesa. Vamos lá. Obrigado.